O satanismo é visto pela sociedade como uma religião que servem e adoram ao diabo. Isso é o muito que se falam sobre os seguidores das doutrinas de Anton Lavey e o que fazem de ritual na igreja de Satã. Tudo ficou mais horrorizante quando do nada surgiu um pastor dizendo ser um ex-satanista. E eu no fundo do meu coração, porque eu não era satanista, porque eu era ruim irmãos, é porque eu crescia ali dentro. Tanto que eu saí porque eu não queria mais ver morte. Eu não tinha sido estudado para virar assassino. E este tornou então um propagador do lado obscuro dessa religião satânica. E ele faz revelações bombásticas envolvendo seus seguidores. Nós tivemos um caso de uma menina, amava a igreja. E nós fomos orar com a menina, a menina manifestou o demônio com 7 anos de idade. E o senhor me mostrou aquela menina sendo oferecida a satanás. Vizinha era satanista, pegou a menina, levou para uma chácara, ofereceu ela ao diabo. Quando ela foi liberta e voltou, a primeira coisa que a mãe perguntou, falou, o que fizeram com você? Quando foi naquela chácara e ela falou, mamãe, eles me deitaram numa pedra que tinha no chão. Tiraram a minha roupa e começou a detalhar tudo o que tinham feito com aquela menina. Irmão, são cenas que eu não quero falar para você. Carlos Ribas é um ex-satanista muito conhecido no meio evangélico. Com o título de pastor, ele usa o púlpito da igreja para fazer forte denúncias contra a igreja de satã. Que líderes e seguidores são responsáveis por sacrificar pessoas em ritual aos demônios. Eles pegam 5 jovens. Um amigo deles que é satanista, convida eles para ir em um lugar mais reservado, em uma festa, enfim. Eles vão. Chega naquela festa, quando os 5 entram, é um ritual satânico. Prenem aqueles jovens, os 4, um deles era um satanista. Matam eles em ritual. Mas, denúncias tão polêmicas como essa dita por um ex-satanista merecem nosso crédito? Sabe, queridos, satanismo hoje mata por dia milhares de pessoas. Fazem, matam pessoas todos os dias. Há evidências suficientes para comprovar tudo o que ele relata? Afinal, seu testemunho é real ou não passa de pura ficção? Mas, se você quer descobrir essas e muitas outras revelações, e se realmente há um fundo de veracidade, então, analise todas as verdades que vamos apresentar. Carlo Osório Ribas Nasceu em 6 de janeiro de 1976, natural do estado do Paraná. Nascido em um lar distante de Deus, conheceu o satanismo e as artes mágicas muito cedo. Com 12 anos de idade, começou a ter clarividência, fazendo também leituras de tarot. Embreiou na magia negra, onde estudou com afinco o satanismo. Com 16 anos de idade, já era mestre da alta magia, na qual muitas pessoas o procuravam para fazer consultas e previsões. Após dedicar 4 anos no satanismo, com seus 17 anos de idade, conheceu o Senhor Jesus por intermédio de um amigo chamado Dili, residente em Cascavel, no Paraná. O pastor chamado Nelson Martins foi o responsável pelo processo de libertação de Carlo, que, liberto do poder de Satanás, entregou sua vida ao Jesus Cristo, batizando nas águas em meados de 1993. E já são muitos anos de fidelidade, amor e dedicação ao reino de Deus. Formado em teologia, faz viagens pelo Brasil e exterior, contando suas muitas experiências de conhecimento oculto adquirido de um tempo sem Jesus. É com seu testemunho revelador que Carlo Ribas está gerando um novo movimento de libertação. Mas, um testemunho tão impactante como o desse pastor tem colocado dúvidas nas pessoas. Para uns, fato verídico. Para outros, pura ficção. Portanto, por ser um relato cheio de incongruências e muitos pontos a serem questionados, então, analisaremos se condiz ou não com a verdade. Ouça com atenção, a partir de agora, trechos de seu polêmico testemunho. Tem pessoas que me ligam e falam, pastor, você pode vir dar o testemunho na minha igreja? Eu não dou testemunho, irmãos. Tem gente que se converteu há 20 anos e vive dando testemunho em toda igreja que vai e conta. Só dá valor para o diabo, só fala do diabo. Mas o que eu quero falar, eu era uma criança, família pobre, cidade do interior, passando muita prova. A minha família tinha, por regra, uma profissão e uma religião. Então, a minha família sempre teve duas religiões. A parte do meu avô, eles eram da Umbanda e da Quimbanda. E a parte da minha avó, ela era do budismo e era a religião na família. Eu cresci no meio disso. Eu cresci desde pequenininho com isso tudo, mas acostumado, dentro da família, a ver os rituais de magia negra. Com 12 anos de idade, eu tinha que ingressar no satanismo, porque eu já tinha sido oferecido no passado. Meu avô fez isso e me ofereceu e eu teria até os 12 anos para ingressar espontaneamente. E eu conheci um homem que veio a ser o meu mestre, que se chama Luiz. No período que eu fui convivendo com o Luiz, ele fazia pequenos prodígios para atrair a minha atenção. Quando eu ia tocar na chave de luz, a chave de luz acendia antes de eu tocar nela. Na minha família eu entrei automaticamente com 12 anos. Sabe por quê? Naquela época eu era um menininho, já estava com 13 para 14 anos, que no meio dos grandes, dos caras que tinham 50 anos de satanismo, eu estava fazendo as mesmas coisas que eles, com 2 anos de satanismo. Um menino de 12 anos era o prodígio da cidade do interior. Pessoas vinham falar comigo sobre o negócio e eu dizia, se você fechar esse negócio, daqui 3 meses vai acontecer tal coisa. E acontecia. Com 16 anos a minha mãe não me aguentou mais. Me mandou embora de casa. Dava socos na minha mãe. Ninguém me aguentava mais, a minha família me odiava. Pra você ter uma ideia, naquela época, 15 anos atrás, o plano real tinha entrado em vigor. Eu ganhava, por média, sim, por mês, entre 2 mil e 2 mil e 800 reais por mês. Lembrando que o salário mínimo era 80 reais. E agora com dinheiro, só com satanismo. E eu era um satanista novo e com 16 para 17 anos, eu tinha me formado mestre com 16 anos, mas já ia me converter com 17. Então eu não durei nem um ano como mestre, graças a Deus. Eu fui para o hotel onde eu morava e falei, vou virar crente. E o Dili tinha me dito, ó, tu vai passar por prova agora porque tu leu a Bíblia e o diabo vai se levantar. Quando eu entrei na livraria do Dili, bateu um vento, encheu de galho e folha dentro e acabou a luz do quarteirão inteiro. O Dili olhou para mim desesperado, ele viu que o negócio está feio e eu falei, Dili me ajude. E ele chamou o pastor da igreja, o Nelson, e o Nelson chegou voando. E ele pegou em 8 segundos de oração. Ele anulou 8 anos de estudos dentro do satanismo. O pastor que me ganhou, fez a minha oração de renúncia, me casou, Nelson Martins. Hoje eu posso dizer, o meu Deus é mais poderoso. Esses são apenas alguns detalhes do testemunho do ex-satanista Carlo Ribas. São relatos que mostram o quanto o ser humano faz para se tornar um mestre da alta magia. Um homem que foi oferecido a Satanás quando criança, reviveu a adolescência servindo aos demônios. Mas teve a oportunidade de encontrar o caminho da salvação, onde aceitou Jesus sendo transformado pelo poder de Deus. Porém, ao ouvirmos sua história, a conclusão que podemos ter é, ele é um homem de Deus ou não passa de um mentiroso? Porque ao ouvinte atencioso, é colocado uma série de contradições, levando-os à seguinte análise. Fato verídico ou ficção? Sendo assim, aquele que assiste seu testemunho inteiro, percebe que sua história não fecha com os fatos e tem vários pontos desconexos. O primeiro fator que aponta para o testemunho como sendo falso, é seu estudo em uma religião que não bate com o que ele diz, conforme ouvimos. O principado, segundo a Bíblia satânica, escrita por Anton Lavey, conta com quatro nomes. Lúcifer, Satanás, Belial e Leviatã. Diz o satanismo, pregado pelos grandes mestres contemporâneos, como Alastair Crowley, Anton Lavey, que alguns demônios se levantaram contra Satanail, que passou a se chamar Satanás. Pelo que ouvimos, o pastor Carlo Ribos foi um grande estudioso do satanismo moderno, na qual ele atribui a Anton Lavey, o autor da Bíblia satânica e fundador da Igreja de Satã. O satanismo é uma filosofia que adora a seres demoníacos. O satanismo é milenar, mas a partir da década de 60, ele foi modernizado por um homem chamado Anton Lavey, que publicou a Bíblia satânica. A partir desta data, começou então o satanismo moderno que nós conhecemos hoje. Mas, para alguém que se diz ex-satanista, o desconhecimento sobre o satanismo laveiano é assustador. Preste atenção no que Carlo Ribas diz. Sabe, queridos, o satanismo hoje mata por dia milhares de pessoas. Mas, pastor, onde estão essas pessoas? Eu vou te falar. Eles pegam cinco jovens. Um amigo deles que é satanista, convida eles para ir em um lugar mais reservado, uma festa, enfim. Eles vão. Chega naquela festa, quando os cinco entram, é um ritual satânico. Prenem aqueles jovens, os quatro, um deles era um satanista. Matam eles em ritual, arrancam órgãos do corpo. Por exemplo, se um satanista arranca o coração e come, ele come um coração humano, ele tem demônios, detém demônios sobre a vida dele, com o poder de agir na área da saúde de outras pessoas. Então, eles matam essas pessoas. São cortados a bisturi, corte cirúrgico. Corte cirúrgico. Mas, pastor, onde é que são esses corpos? Se essa polícia, pastor, não acha um corpo com corte de bisturi, não vai dizer? Foi satanismo? Sim. Então, eles pegam aquele satanista que trouxe os quatro amigos, que agora estão mortos, colocam eles sentadinhos no carro, mortos, e aquele satanista que trouxe, fica possuído por um demônio, pega o carro, vai em alta velocidade e dá de cara com uma carreta. E assim, todos os dias, pessoas que foram sequestradas, ritualizadas, mortas por satanistas. Conforme ouvimos, para quem é especialista em satanismo, como esse Carlo Ribas, atribui a Anto Lavei como uma religião tenebrosa, que faz sacrifícios de seres humanos a demônios. Como assim? Porque para qualquer estudioso do satanismo laveiano, conhece que entre os dogmas, aprende-se sobre a inexistência destas entidades. Agora, preste atenção no que ele diz. Porque no satanismo, a primeira coisa que o satanista faz é conseguir um demônio pessoal, um guia. E eu tinha um demônio que se chamava Stinus, e esse era o meu único amigo, ele andava 24 horas comigo, com 12 anos de idade. Eu herdei um número tão grande de demônios, irmãos, que começou a me gerar poder de uma maneira que eu nunca imaginei que ia ter. Se Carlo Ribas foi um satanista da linha laveiana, como pode ter seu corpo possuído por demônios em ritual dessa religião? Porque se ele realmente estudou com afinco essa religião, ele devia entender que a prática de possessão, ou mesmo a comunicação com os tais demônios, nunca fizeram parte da doutrina de Anton Lavei. O atual líder da igreja de Satã, Peter, diz o seguinte em seu ensaio, afirmando que Os satanistas não acreditam no sobrenatural, nem em Deus e nem no demônio. Para o satanista, ele é seu próprio Deus. Satã é um símbolo do homem, vivendo de forma como dita sua natureza carnal e magnífica. A realidade por trás de Satã é simplesmente a força obscura e evolucionária da entropia que permeia toda a natureza e dá os meios para a sobrevivência e propagação inerente a todas as coisas vivas. Satã não é uma entidade consciente a ser adorada, mas uma reserva de poder dentro de cada ser humano para ser tomada à vontade. Assim, qualquer conceito de sacrifício é rejeitado como uma aberração cristã. No satanismo, não há divindade por quais se sacrificar. Diferente do que se imagina, o satanismo não estimula a adoração ou servir a Satã. Para os satanistas, o foco é no indivíduo. Ele é seu próprio Deus, o seu próprio demônio. Eles não acreditam em Deus e também não acreditam no diabo. Para eles, a melhor coisa a se fazer é aproveitar a vida ao máximo, sem a típica culpa comum ensinadas em muitas outras religiões. Todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. E para Carlos Ribas, que diz ser especialista em satanismo, como que pode um que se diz estudado e ter uma total falta de conhecimento e noção do que fala? Porque tudo indica que ele faltou com a verdade. Eu quero dizer a todos os que nos assistem o seguinte, abram os olhos para as realidades espirituais. Os carnais não entendem. Porque o que é espírito, discerne o espírito. O que é carne, discerne a carne. Então, busque o que é espiritual. Peça que o Espírito Santo te dê discernimento às coisas. Ah, e ele não era de uma outra linha satanista, diferente da Laveiana, pelo fato de mencionar claramente sobre a filosofia de vida, nas quais são divididas em Livro de Satã, Livro de Lúcifer, Livro de Belial e Livro de Leviatã. O Principado, segundo a Bíblia satânica, escrita por Anton Lavei, conta com quatro nomes. Lúcifer, Satanás, Belial e Leviatã. Enfim, o pastor Carlos Ribas pode até ter sido um estudioso no passado do satanismo de Anton Lavei. Mas, as afirmações que ele passa ao público, atribuindo ao satanismo algo que não procede, faz dele um mentiroso. Quando alguém dá uma notícia séria como essa e não pode dizer a fonte, muito provável que isso é mentira. O que ele está fazendo é se aproveitar de uma situação vista aos olhos da sociedade como demoníaca e, como está na moda, ele se declarou um ex-satanista para arrebanhar fiéis que adoram estas histórias fantasiosas e exageradas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL